Fala pessoal, mais um Almoço com o TF no Ar, nosso segundo conteúdo nesta terça-feira, olha, terça-feira movimentada. Este aqui é o nosso segundo vídeo, 4h30 da tarde lá no Resenha com o TF, meu outro canal Bate-Papo ao Vivo, Resenha com o Gatito Fernandes, isso mesmo galera, Bate-Papo com o nosso goleiro lá no meu outro canal no YouTube. 19h30 estarei lá no Glorioso Connection pra bater um papo com o Gustavão e com o Bento sobre o Botafogo ali, falar várias pérolas com vocês e claro, a noite também, o Noite Alvinegra, já tivemos o Giro de Notícias, todos os conteúdos, hoje vocês vão me ver aqui o dia todo nesta plataforma, mas quero conversar com vocês sobre alguns temas bem interessantes nesse nosso Almoço com o TF. Primeiro, gramado do Newton Santos, como que estão as obras lá, TF? O que vai acontecer no gramado do Botafogo pra temporada 2023? E a Copa São Paulo, Botafogo já está ali se preparando para a principal competição sub-20 do Brasil. Tudo isso dentro desse nosso Almoço com o TF. Mas antes eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Já fizeram a fezinha nos jogos de hoje da Copa do Mundo? Já começaram a se planejar financeiramente pra qual fezinha vocês vão fazer pra Brasil e Croácia? Então, na Estrela Bet você pode fazer a sua fezinha a partir de um real. É muito simples de você fazer o cadastro, é só você clicar aqui no QR Code ou no link que está no primeiro comentário. Você vai fazer ali o seu cadastro e eu tenho certeza que você vai curtir bastante. É a melhor casa do Brasil. Quem ainda não entrou na Estrela Bet, está dando mole porque o saque é rápido, o cadastro é fácil. A maneira de você fazer ali as suas fezinhas também é bem fácil, bem rápida. E eu tenho certeza que você vai se dar bem. Entre lá agora na Estrela Bet, QR Code, link no primeiro comentário, e vocês vão ganhar no faz-me rir. Ganhar no faz-me rir. Mandei um superchat aqui pro canal do TF. Roda a vinheta. E daqui a pouco eu estou de volta. Ah, mas antes, deixe um like, inscrevam-se e compartilhem. O Botafogo já começou a sua preparação visando a Copa São Paulo de 2023. O técnico Thiago De Camiles, campeão do torneio Otávio Pinto Guimarães, ele já está ali se preparando com os seus comandados. O Glorioso está no grupo 19, ao lado de São Carlos, São Carlense e Pinheirense, lá do Pará. E esse grupo será sediado em São Carlos, cidade do interior de São Paulo. O técnico do Botafogo falou ali ao site do Glorioso. Estamos ainda na primeira semana, mas a resposta dos jogadores está sendo ótima. A Copa São Paulo é uma competição muito difícil, com jogos seguidos e com pouco tempo de recuperação. Então, tentamos simular com treinos e amistosos uma situação parecida, assim como fizemos no ano passado. Em 2022, o atual treinador da categoria integrou a comissão técnica como auxiliar técnico e participou efetivamente de toda a competição, onde o Botafogo chegou até as quartas de final. Thiago foi efetivado no cargo de treinador da equipe no Sub-20 em outubro de 2022 e já conquistou o torneio Otávio Pinto Guimarães. A Copinha tem início no dia 2 de janeiro e a final está marcada para 25 de janeiro no estádio do Pacaembu. As datas e confrontos serão divulgados em breve. E jogadores nascidos em 2022 também poderão jogar a Copinha, como o Lucas Barreto, que renovou seu contrato recentemente, ele poderá jogar com a equipe. Copinha é um torneio que o Botafogo ainda não ganhou. E ano passado, a gente até que com um time bastante quebrado por causa do Campeonato Carioca, nós conseguimos fazer uma temporada bem interessante. Agora é entender qual elenco que o Botafogo terá, a preparação como será, mas eu estou confiante que o Botafogo possa fazer um ano bem legal em relação à Copa São Paulo. Vamos ver quando serão jogos do Botafogo, mas os comandados, o Thiago Camiles, eu tenho certeza que vão respeitar a nossa camisa. CF, como que anda lá a reforma do estádio Newton Santos, o gramado já está sendo trocado? Ainda não tem uma definição de qual tipo de grama será utilizada no estádio do Botafogo. Com os shows que o Botafogo pretende fazer no seu estádio, com as locações que o Botafogo pretende fazer, até mesmo para movimentar ali a área da zona norte do Rio de Janeiro, como a gente tem ali, vou imitar o Luiz Roberto, CUT Play, fazendo três shows no Brasil em abril, e outros shows que o Botafogo também já está negociando para a sua sede, existe a grande chance do gramado do Botafogo ou ser o híbrido, ou até mesmo ser um gramado como o da Arena da Baixada ou do estádio do Palmeiras, gramados que serão artificiais. Não é algo que o John Textor goste e também que o Luiz Castro goste, mas devido a essa situação de você ter um gramado híbrido ou um gramado artificial, pode facilitar que, muito mais isso no caso do gramado artificial, que o Botafogo possa, por exemplo, ter um show no domingo, e se tiver uma partida numa quarta-feira, tudo bem, o gramado não será prejudicado e o Botafogo não terá que ir para outra sede. Então tudo isso será definido em breve, aí você vai me fazer uma outra pergunta, poxa Tiago, e o campeonato carioca começa agora no dia 15? A gente não vai ter gramado para jogar, a gente não vai ter estádio para jogar? É outro caso que também está sendo conversado internamente. A tendência é que o Botafogo não comece o campeonato carioca de 2023 atuando no estádio Newton Santos por causa desta questão do gramado. Já que, se a reforma for ali de dois, três meses, ele não estaria pronto para o começo do campeonato carioca. Se a gente pega agora a reforma de dezembro, janeiro, fevereiro, ele estaria já apto para os torneios que o Botafogo precisa ter o seu campo, né? Que é a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Lembrando que a primeira fase da Copa do Brasil, que será disputada no final de fevereiro, ela não é jogada no campo do Botafogo. Pegando isso, o nosso campo só seria realmente utilizado em uma partida a vera na Copa do Brasil ali para março e também na Copa Sul-Americana. Qual que eu utilizaria? Eu, sem sombra de dúvidas, utilizaria o gramado sintético, como é no estádio do Palmeiras e também na Arena da Baixada. Todas as equipes, ou praticamente todas, que têm esse gramado, elas sabem utilizá-lo a seu favor. E o Botafogo tem que saber utilizar a seu favor. Claro, outro detalhe. Se o gramado do Newton Santos virar algo híbrido ou algo que é artificial, você terá que fazer ali uma remodelação também no CT Lunier. Ou um novo campo ser feito, ou você trocar também o gramado de um dos campos de utilização. Porque automaticamente, a superfície que você utilizará no seu dia a dia será diferente da superfície que você terá no seu estádio. Eu acredito, até mesmo pelo que eu pude conversar, que tudo isso será definido nos próximos dias, o Botafogo já terá ali uma determinação de qual tipo de gramado será no estádio do Newton Santos. Híbrido, natural ou sintético? Qual você apostaria e qual você colocaria no estádio do Botafogo? Híbrido, sintético ou natural? É uma grande dúvida. Mas se a gente pegar aqui, como Palmeiras e Atlético Paranaense se dão bem dentro de casa, com gramado sintético, eu acho que é uma vantagem o Botafogo ter. É mais caro. A manutenção é mais cara. Você colocar um gramado como este também é mais caro. Mas eu acho que os meios podem facilitar os fins. Você ter ali um gramado que terá uma qualidade melhor e também usar isso a seu favor. Já que poucas equipes do nosso futebol, elas têm esse tipo de gramado na sua canteira, no seu campo, no seu campo de jogo. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo juntos. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Mais tarde, saia de volta com o nosso Noite Alvinegra ali por volta das 20 horas. Pouco antes, pouco antes. Ali talvez por volta das 18h, 30h, 19h do Noite Alvinegra. 4h30 lá no resenha com o TF Gatito Fernandes. À noite lá no Glorioso Connect, uma resenha com a molecada. E vocês vão me ver o dia todo hoje. Abraço, tchau, tchau e fui. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu!